Fala pessoal, pessoal vou mostrar para vocês nesse vídeo como foi que eu instalei o compressor de ar nessa turbina eólica para estar bombeando o ar lá para o tanque dos peixes para estar oxigenando o tanque dos peixes, certo? Essa turbina eu fiz há um tempo atrás na intenção de gerar energia, mas não foi satisfatório devido aos ventos aqui não ser constantes, aí eu decidi colocar o compressor de ar para estar aproveitando aí para estar oxigenando o tanque dos peixes, certo? Ficou muito bom, vocês assistem o vídeo até o final para vocês verem como é que foi feito e uma forma de não estar gastando energia elétrica, né pessoal, da concessionária. Valeu pessoal. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.